Olá, aqui no canal, além de ficar sabendo de tudo que vai rolar na novela As Aventuras de Poliana, bem antes de todo mundo, ainda recebe vídeos com curiosidades da trama e também do elenco, como esse aqui. Vamos ver os casais na vida real que se formaram entre os atores da novela e com quem alguns atores namoram ou são casados fora das telinhas. Mas antes, vou pedir para que você deixe seu like. É um detalhe pequeno, que não te custa nada e faz com que os vídeos de Poliana ganhem destaque no YouTube. Então, por favor, curtam e também comentem esse vídeo. Respondo quase todos. Vamos lá, primeiro aos atores que namoram ou são casados com pessoas mais de fora do elenco. Vitor e Renato Miller. Eles até se casaram novamente no Fábrica de Casamentos no SBT. Dalton Vig é casado com Camila desde 2012 e eles têm até gêmeos. Não, Bel Moreira. Ah, Raquel. Quando ele assumiu, uma galera ficou até perto da vida. Não, Bel Moreira. Larissa Manoela namora Leo Cidade há pouco mais de um ano. João Guilherme e Jade Picon têm um ano de namoro. Vicenzo Rick namora Nadine e Gerloff há seis meses. Cris Carniato e Osvaldo Lotti já têm um relacionamento há mais de 14 anos. Agora, vamos aos casais que fazem parte do elenco, que têm namoro ou casamento oficializado. Que a Ressasso e Lázaro Menezes, os pais de Poliana, são casados na vida real. Você sabia disso? Murilo César e Lisandra Cortez recentemente assumiram que namoram. Parece que na ficção o casal não funciona muito bem, mas na vida real deram bastante certo. A Sofia Valverde assumiu o namoro com o Lucas Bugatti. Quem diria, a Sofia e o Eric juntos. É isso aí, pessoal. Sei que ficaram faltando algumas pessoas, mas digam nos comentários se querem uma parte 2. Caso o vídeo tenha comentários o bastante curtidas, volto com uma parte 2 com mais casais do elenco. Então aguardo vocês nos comentários e até as próximas aventuras.